Muito bom, boa noite para todo mundo aí, para quem está assistindo agora aí, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende da hora que estiver assistindo gravado. E essa aula aqui de hoje é sobre como estudar. Eu levantei essa questão no meu Instagram. Inclusive, quem quiser ver como é que está a obra lá do estúdio novo que vocês viram aí, né? Eu já postei dois stories lá, um que estava de manhã e um como que estava já agora à noite. Então, vocês dão uma olhadinha lá nos meus stories para saber mais. Eu postei no meu Instagram esses dias sobre como estudar. Você sabe estudar? E ninguém, quase ninguém sabe estudar e admite isso, né? Poucas pessoas falam que sabem estudar e dessas poucas pessoas eu acredito que só metade saiba estudar de verdade. Então, com essa aula de hoje aqui, eu quero pegar vocês e falar assim, o que você está estudando? Ah, estou aqui, estou estudando ali, é colar assim, assado. Beleza. Então, vamos ver como que você estuda. Ah, eu faço isso, isso, isso e isso. Ah, então, vou te falar como você vai fazer. Eu vou tentar pegar pessoas de níveis diferentes, que não sejam muito iguais, para que fique interessante. Tá bom? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que estudar não é tocar. Estudar, gente, não é tocar, tá? E vocês precisam dos dois. Vocês precisam, alguns momentos, tirar para tocar, mas a maior parte do tempo a gente precisa estudar, tá? Estudar é a gente ter um objetivo naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente está falando de, por exemplo, ah, eu estou estudando a música Chocolate Quente. Se eu pegar e só ficar tocando a música Chocolate Quente, eu não estou estudando nada. Se eu pegar e falar assim, ah, eu sou muito estudioso, eu vou tocar a música Chocolate Quente 50 vezes por dia. Não adianta nada. Isso aqui é tocar. Quando eu quero estudar, e aí é que entra uma parte muito importante. Que é o quê? Você ter a instrução correta. Então, vocês que estão aqui comigo na aula, né? Andréia, Andrei, a Noêmia, a Aline, o... Esqueci o nome do senhor, está sentado no sofá aqui. Aparece Galaxy A51 Cristiane, mas não é o... Perdão, fugiu o nome da minha mente. Para de abrir para falar. É a Cleusa... É o Vilmar. Vilmar, isso, Vilmar. Né? Ah, tudo bem, Gertrudes. A Gertrudes está aí também, está no ônibus agora, em viagem, mas está assistindo a aula. Olha só que dedicação. Parabéns. Luiz, o Luiz, está todo mundo aí, né? A Ana com o filhinho dela ali também. Legal. Vocês têm que ter uma instrução. Não adianta, não adianta vocês ficarem vendo vídeo de YouTube, de Instagram. Ah, falou para fazer assim, fica lá, fazendo... Não. Vocês que estão aqui no curso, vocês já sabem disso. Principalmente quem está há mais tempo. Vocês... Para você evoluir, você precisa de um passo a passo montado para que você vai montando. Vou fazer isso, 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 vou fazer isso... E precisam de um professor por um bom tempo. Um bom tempo. A gente demora até a gente falar assim, não, agora eu consigo me... Empoliciar aqui e saber o que eu tenho que fazer. A gente demora muito tempo para chegar nesse nível, tá? Então, considerando que vocês já têm o nosso curso online, vocês assistem as aulas gravadas que tem lá, tudo muito bem estruturado, passo a passo para fazer... Aí a gente vai para o estudar. Estudar, vocês têm que anotar aí no papel. Estudar é fazer repetições. Estudar é tocar lento as partes que são difíceis e que você está errando. Anota isso no papel e prega assim na parede do quarto aí de vocês, porque vocês vão ser... Vocês vão se deixar ser seduzidos pela vontade de tocar. Vocês vão deixar ser seduzidos. Então, é isso que você começa lá a estudar alguma coisa, né? Ah, mas não está bom. Mas você... Em vez de você parar... Essa é a nota ré certa. Boa! E ficar ali repetindo aquele trecho que você teve uma orientação do professor de como precisa ser... Você faz isso três vezes e aí depois vem aquela vontade que vem de dentro. De já... E passa por cima do erro e vai embora. Porque é chato estudar. Não é prazeroso. Não é. Não é. Não no processo de estudo, tá? Então, estudar é repetição. Repetição são muitas vezes. É estudar lento. E gravando um podcast com o professor Adoniran Reis, que é violinista, professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Ele falou uma frase que eu adorei, gravei. Estudar devagar é o jeito mais rápido de você evoluir. Anotem isso aí pra vocês lerem todos os dias na hora de estudar. Estudar devagar é o jeito mais rápido de você evoluir, de você conseguir evoluir. É estudando devagar. Então, vamos lá agora pôr isso na prática, tá? Deixa eu escolher alguém aqui. Andréia. Vamos pegar a Andréia que tá lá no volume 2 e depois a gente pega a Aline que tá no modo perpétuo aí. Tá? Vai lá, Andréia. Pode abrir o seu som, por favor. Eu vou te perguntar umas coisas. Tudo bem? Ok. Tudo bem e você? Tudo bem? Bem graças a... Hã? Que bom. Que bom, vamos lá. Andréia, você tá em que parte do curso? Você tá em qual peça que você tá estudando agora? É, eu tô esperando o retorno da Dança das Bruxas, né? Ah, você já postou... Mas eu já tô estudando. É, você pediu pra colocar de novo, né? Gravar novamente. Só que eu não sei marcar, então eu coloquei... Não sei como é que marca. Você pediu pra te marcar, aquela coisa toda, mas eu não sei como é que faz. Aí eu coloquei... Você já postou lá? Fui lá. Já, já coloquei. Ah, tá bom. Então me lembra... Faz tempo? Hã? Sexta-feira. Sexta-feira. Ah, então me lembra lá no grupo do WhatsApp, fala assim... Ricardo, lembra da minha Dança das Bruxas? Aí eu vou lá dar uma olhada, tá bom? Que eu tô muito, gente, nos últimos 15 dias correndo atrás do novo estúdio. E hoje a gente começou as obras, então me perdoa que eu tô um pouco ausente aí, mas tô por aqui. Então vamos lá, Dança das Bruxas, tudo bem. É, eu já tô estudando a gavote. Já tô fazendo o... Primeiro eu faço a escala e os arpejos. E depois eu pego aquela parte que eu sinto um pouco mais de dificuldade e fico trabalhando nela. Ok. Então mostra pra mim, por exemplo, o que você tá tocando do gavote de mignon. Vai lá. E aí, Jesus. Fiz assim pelo menos... Eu cheguei pelo menos até o segundo pentagrama, né? Segundo pentagrama. Vê se eu consigo fazer direitinho. Aqui o agarro. Ok. Ok. Muito bem. Ótimo. Perfeito. Primeira coisa, então, isso já serve pra todo mundo. Quando a gente vai estudar uma peça, não adianta, anota isso, não adianta vocês ficarem tocando do começo ao fim. Vocês perdem muito tempo, principalmente quem tá no final do livro 1, livro 2, pra frente. Vai perder muito tempo. Ok? Por quê? Você fica gastando energia e tempo em um monte de coisa. E você não sai do lugar. É como você pensar em uma obra que tá construindo, que nem a minha casa aqui, vamos supor. Aí o cara vem e ele põe 5 tijolos aqui nesse quarto aqui que é o escritório. Aí ele vai lá e põe 5 tijolos lá no meu quarto, na minha suíte. Aí ele vai lá e põe 5 tijolos lá no quarto do meu filho. Aí ele vai lá e põe 5 tijolos pra fazer outra coisa. Não vê, não vê andar, não sai do lugar. Quando vocês pegam uma música e ficam pegando ela do começo ao fim. Agora, se você pega no primeiro dia, os primeiros 2, 3, 4, 5 compassos, a primeira parte só, o primeiro pentagrama, você tem que saber identificar ali, né? Ou com a ajuda do seu professor por trechos, pra você pegar um trecho, pra você se dedicar nele e pôr energia naquilo. Então, esse trecho aí que você tocou, Andréia, um ponto que precisa ser estudado sempre, por exemplo, e eu já falo na aula, se eu não me engano, é isso daqui. Não falo sobre essa parte? Falo, né? Então, o que você precisa... Vocês precisam estudar o que é difícil, o que vocês erram. Só que o nosso cérebro quer que a gente fique tocando o que a gente acerta, o que a gente tem sucesso, o que é gostoso. Pra ele é prazeroso, a gente sente bem. A gente não sente bem em errar, em ficar tocando coisa difícil, que a gente precisa se esforçar. Aí tá um ponto principal. Então, pegou ali, Andréia, pega esse trecho, por exemplo, Andréia tá fazendo o que nesse trecho aqui, ó? O que todo mundo faz, tá? Ontem eu peguei um aluno aqui no estúdio presencial, e ele tá... Ontem não, é, ontem mesmo. Só que é de viola, aluno de viola. E ele tá fazendo a mesma coisa que a Andréia, fora do ritmo. Tá, agadigadá, tá, agadigadá. E não é. O ritmo é... É bem quadradinho. Então, o que a gente precisa fazer pra acertar uma coisa que é rápida? Diminuir a velocidade e acertar. E tem que ter a paciência de fazer isso 20 ou 30 vezes por dia. Andréia, você tá com a partitura aberta aí, né? Dessa música. Conta pra mim... Você sabe dizer quantos compassos tem? Olha lá no último linha e conta os últimos compassos pra ver que número que vai acabar. Tem 70. Tem 70, né? Beleza. Agora, essa parte do... Ré, sol, fa, sol, fa, sol, fa, mi, ré. Quantas vezes aparece? Quantos compassos são? Quer dizer, são... É um compasso. 71, desculpa. Tá. Essa parte aí que faz para... 71. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Contei aqui 10 vezes. 10 vezes aparece a mesma coisa. Então, você identificou... Fá, sol, fá, sol, fá, mi. Fá, sol, fá, sol, fá, mi, ré. Sol. Fá, sol, fá, sol, fá. Isso aí é um compasso, né? Aham. Um. Dois. Eu contei três. Dez. Mas é um compasso esse trecho. Ah, sim. Sim. E aparece dez vezes. Ou seja, vamos fazer umas contas aqui, ó. Ah, vinte por cento seriam quatorze vezes. Tá? Então, cinco por cento, quinze por cento. Quinze por cento da música é isso. Quinze por cento da música. Então, quer dizer, se você pegar aquilo e se dedicar, repetindo devagar, com a instrução correta, com uma boa referência, gastar dois, três, quatro, cinco dias, que é o tempo que você vai gastar pra deixar uma coisa muito boa, se você estiver estudando todo dia, com calma, repetindo muito, pronto. Você já matou quinze por cento da música. Agora, quantas vezes aparece isso daqui, Andréia? Acho que são quatro compasso, ou são... São seis compasso, né? Dois, três, quatro, cinco, né? Cinco compasso. Quantas vezes aparece isso? Pá, pi, pá, 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 pá. Sempre antes desse pá, rá, rá, pá, pá, aparece. Então, são dez vezes, vezes seis compasso. Então, são sessenta... Não, não dá isso. Não é todas as vezes, acho. Não é porque... Ah, ele aparece a cada duas. A cada duas. São cinco vezes. É, a cada duas. Então, são cinco vezes que aparece o mesmo ritmo. Ou seja, só nessa parte que eu toquei, são trinta compassos. Juntando com os outros dez, são quarenta. Nós temos mais da metade da música. Mais da metade da música se resume em... Mais da metade da música, gente. Se resume nisso. Vocês estão começando a entender como que se estuda? Não fica tocando a música inteira. Identifica os padrões. Depois, você vai identificar outro padrão lá. Por exemplo, a primeira... As duas primeiras linhas, Andréia, olha pra elas. Elas são iguais à terceira e à quarta. Só muda na segunda e na quarta linha o penúltimo pentagrama. É só isso que muda. Então, você não precisa estudar a terceira e a quarta linha. Porque elas são iguais. Você só precisa estudar. Aqui, uma vez faz... E a segunda vez, lá na frente, vai fazer... Pronto. Só muda dois compassos dentro de... Dezesseis, eu acho. Ao todo, as quatro primeiras linhas. Deve ter uns dezesseis compassos, mais ou menos. Dezesseis. Vocês entenderam? E a mesma coisa que tá aí, tá lá no final. Esses mesmos dezesseis compassos. Ele aparece de novo na segunda página. Tudo igual. Então, vocês têm que identificar os padrões da música. Depois, a Andréia tem que estudar outra coisa que é... Então, aí tem uma coisa que pode ser dividida em duas. A primeira é mais fácil, que é só cuidar do estacato. E a segunda é que tem uns jogos... Um jogo de arco em semicolcheias. Mas é só estudar o quê? Devagar. Quando chegar nessa parte, Andréia, o que você vai fazer? Já estudou com o arco correto. Bem devagarzinho. E aí você repetiu trinta vezes desse jeito, você já tá tocando. E até você chegar. Depois. Mais um trechinho. Aqui é só pensar no estacato. E aqui tem uma coisa nova. Pronto. Próxima parte que tem que parar pra estudar. Ah, desculpa. Pronto. E aí você repete. Tudo nota repetida. E depois o quê que tem? Já estudei. Lá no começo. Pronto. Vocês estão entendendo? Vocês vão matando a música por cada trechinho. E aí vocês podem pegar a partitura de vocês, passar um marca-texto. Ou passar um lápis. Fala assim, o primeiro trecho é esse aqui. Segundo trecho eu vou pegar daqui e aqui. Aonde? Mas como que eu sei aonde eu pego, Ricardo? Põe a música pra tocar e vai cantando junto. Pá, pi, pá, 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 pi, pá. Teve que respirar? Se você teve que respirar, para. Para e pega aquele trechinho que você teve que respirar. Já é um jeito de você saber um trecho pequeno pra estudar. Ajudou, André? Sim, bastante. Já fazia isso? Já tinha tudo isso em mente ou não? Não, tudo assim não. Mas assim, já tinha separado que eu assisti a primeira aula. Você falou pra destacar o ponto que é diferente. Que na primeira vez é sol sustenido, na segunda é sol natural. Então eu já separei. Assim, estudar no máximo até aqui e depois pegar um outro trechinho devagar. Agora eu tenho que estudar separado ou estacato. Porque eu não tô conseguindo fazer o estacato. Porque a minha versão aqui do livro não tem o estacato. Eu vi que na versão nova tem o estacato nesses trechinhos de semicolcheia. É. Mas essa semicolcheia, pra você fazer esse estacato, é só você usar muito pouco arco. Redundante, né? Tá bom? É só treinar a usar pouco arco e colocar velocidade aos poucos. E sempre estuda devagar. Devagar o seu cérebro consegue pensar e começar a entender. E aí você consegue fazer devagar e o seu corpo vai começando a entender. Lembram da aula que eu fiz sobre como desenvolver habilidade? Habilidade, o que que é? É você conseguir no final fazer com que o seu corpo faça aquilo que a sua mente já entendeu que tá falando ali. Então vocês precisam parar, prestar atenção, fazer devagar ali. Pra poder o corpo conseguir. Ah, é pra cima. Ah, é pra baixo. Ah, é assim. Beleza. Agora, beleza. Agora eu vou acelerar um pouquinho mais. É igual quando a gente pega um caminho novo pra fazer. A gente vai meio freio em todas as esquinas, para. Mas se a gente vai todo dia por aquele caminho, cada dia a gente vai acelerando mais. Porque a gente se sente mais confiante. Porque a gente tá repetindo aquilo. Parabéns, Andréia. Obrigado. Vamos lá, Aline, que tá lá no modo perpétuo. Se eu não me engano, né, Aline? Que você voltou aí agora no curso. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigado. Pode abrir seu microfone, Aline. Então, voltei. Queria ter voltado antes, né? Boa. Mas... Peguei a carroça andando agora também, né? Eu acabei de entrar e já teve aula ao vivo. Maravilha. E é só ajeita aí, senta direito, se ajeita e vamos embora. E a carroça vai andando. Me diz aí, você já tá, voltou a estudar, pegar o violino e tocar ou não? Sim, eu peguei um pouquinho, aham. Então, você tá com o seu violino aí agora ou não? Tô. Então, vai lá. Pega aí a música que você tá estudando. Toca aí pra eu ver. Deixa eu ver. Vou colocar um trechinho, então. Tá. Ah, pera, para, 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 para. Você tá com o som original desligado aí, aí não vai sair o seu som aqui. Tá configurado o seu som original pra ligar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vai sair agora? Agora, vai. Deixa eu ver. Se vocês não configuram esse som original, gente, principalmente aí os alunos do plano anual que fazem masterclass, que é a aula ao vivo aqui, né, com o professor, vocês têm que configurar essa, fazer essa configuração, o Murilo explica como faz antes, porque senão o Zoom é um software muito inteligente que eles fazem pra eliminar barulhos que possam estar acontecendo no ambiente. E o som de um instrumento, ele entende que é um barulho, porque não se assimila com a voz. Então, se vocês não vão lá e põem música, fidelidade de músicos, tal, som original, ligar, não sai o som pra gente aqui, tá? Conseguiu mexer aí, Aline? Não. Não? Então, vamos pegar o Cassius aqui enquanto a Aline vai procurando lá nas informações. Vai lá, Cassius. E aí, você? Tá tocando... O que você tá tocando aí agora? Tá. Oi. E aí, tudo bom? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Joia? Tudo joia. Você tá estudando o quê, Cassius? Professor, eu estudo... Eu tô no volume 1, ó, vim de criancinhas, iniciei. Certo? Como eu vim de um estudo da igreja, né, não faço parte da igreja cristã, mas iniciei o estudo lá, fiz o shimol inicial e estudo Bona, leitura de partitura. Certo? Tá. Aí é o seguinte, ó. Pra o começo do nosso curso aí, aonde você tá, então vai ficar fácil pra você leitura das coisas que a gente tá trabalhando. Mas eu sugeriria pra você que você trabalhasse o ouvido, trabalhasse tirar as músicas, porque se não depois, cada vez fica mais difícil pra você fazer esse trabalho. Tá bom? Perfeito, perfeito. Mas vamos lá. Você tá com o violino aí, já, do lado aí ou não? Não, eu não tô. Não? Já não tô. Então tá bom. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui que ele tá lá no ovinho de criancinhas, tá? Quem já passou sabe, no nosso curso lá, o ovinho de criancinhas, sabe que eu passo antes da música, eu passo o exercício, um exercício preparatório que é do arco, né? Então é pra fazer arco no quadrado, começa aqui. Pra treinar esse arco. A primeira coisa que vocês fazem, quando vocês assistem isso, pega o violino, daí vocês fazem. Ah, beleza, já aprendi. E é o maior erro. Vocês têm que pegar aquele exercício e treinar por alguns dias, fazendo devagar, até que o seu braço, o movimento aqui do seu braço, fique no piloto automático aqui no seu cérebro, que ele faça sempre do mesmo jeito. Então, se eu vou tocar... Que eu possa fazer isso falando com alguém por perto. Isso, é, não, amanhã. Não, não fui. Vou amanhã. Isso. Aí eu tô craque pra fazer isso. Aí eu posso ir lá na música. Aí eu comecei a estudar música. O Cássio começou a estudar música. E ele chega lá e fala, deixa eu ver essas notas aqui, deixa eu ver. Ah, se ele estiver ouvindo a gravação, vai ser mais fácil, né? Aí raspou em outra corda. Trocou o arco. Tinha que terminar pra cima, terminou pra baixo. Mas, quando ele tá ouvindo o que ele tá tocando, ele fala, é a música, é aquela música. As notas estão certinhas. Tá afinadinho, é mi, do, mi, mi, do, mi, re, si, si, do. Ah, tá tudo certinho, beleza. Vou embora, vou pra próxima. Vou seguir em frente. Só que ele não desenvolveu a habilidade de não raspar em outra corda, de acabar o arco pra cima, que nem nessa música, e começar pra cima de novo. Então, tem que... Eu falo lá, ó, a habilidade aqui é você acabar pra cima e começar pra cima de novo. Então, você tem que treinar. Parou. Parou. Isso, tô treinando começar o arco sempre pra cima. Tô treinando o ritmo, não fazer um baião, né? Todo mundo, principalmente quem é adulto, faz esse ritmo aqui nessa música. Eu sempre tenho esse problema com alunos adultos pra fazer essa música. Quem tá mais tempo aqui no curso já viu que a gente já corrigiu bastante isso daí com alguns alunos, né? Então, o Cássio, o que você teria que fazer? Lá eu falo, ó, tem a primeira parte, a segunda parte da música, não falo? Então, a primeira parte. Pronto. A segunda é repetição. E aí a gente já tocou 50% da música. Então, você identificou que tem uma parte ali, você vai pegar. O que é que o Ricardo tá falando na aula aqui, eu tenho que prestar atenção. O arco acaba pra cima e começa pra cima. Então, eu vou tocar 5 vezes, 10 vezes essa parte e vou ver se eu tô fazendo o arco pra cima. Eita, mas eu tô acabando aqui, ó. O Ricardo falou que eu tenho que acabar aqui. Então, eu vou de novo. Prestando atenção. Com o objetivo de fazer isso. Aí, agora eu acabei no quadrado. Então, eu já vou pro próximo? Não. Outra frase pra vocês escreverem no papel e colar aí no quarto de vocês. Não estude até acertar. Estude até você não errar mais. Tá errando. Errei. 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 30 vezes. Errou. Aí faz assim. 30 e uma. Acertei. Boa. Vamos pra próxima. Não. Se você errou 30 e acertou uma, foi sorte. Você não pode seguir pra próxima. Você tem que estudar aquilo até você não errar mais. Até você falar. Boa. Boa. Sete. Oito. Agora eu não tô errando mais. Quer dizer que agora eu aprendi. No outro dia você vai pegar, você vai errar de novo. Você faz de novo o processo. Repete tudo. Com três ou quatro dias fazendo muitas repetições, aí você vai decorar. Aí você parte pra próxima, pra próxima parte da música. E assim também. Então, essa música aí, o Alvinho de Criancinhas, ela tem quatro partes. Só que a primeira e a segunda são iguais. Então você não precisa ficar tocando tudo. Você pega uma e detona ela. Certo? Quando você detonou ela, você já acabou com a outra também. Porque ela é igual. Quando você estudou muito ela, ela tinha os mesmos elementos de ritmo e arcadas das próximas duas. Nas próximas outras duas partes, você só vai precisar pensar em quais notas são e tocar aquelas notas corretas. Então é aí que vocês fazem o estudo de vocês render. Você começa a identificar padrões na música e fala, pô, isso aqui é igual isso daqui. Então eu vou estudar muito isso, que eu já matei isso daqui. Depois eu vou estudar isso, que é igual aquilo lá de baixo. Se vocês começarem a olhar pra, ler pra partitura. Ou, ah, Ricardo, eu ainda não tô lendo partitura. Se vocês escutarem a música, vocês vão falar, ah, isso aqui é igual. Isso aqui é diferente. Eu vou estudar isso, vou estudar aquilo. Tá bom? Deu pra ajudar aí, ô, Cassius, alguma coisa? Você já estudava desse jeito aí ou não? Ficava tentando, tentativa e erro assim? Sim, não, sim. Aí a gente começou a acertar mais do que errar e ver que tá no caminho certo. Antes é assim mesmo. Faz um monte de vezes, aí acerta uma e a gente tá refazendo, refazendo. Até começar a acertar mais do que errar. Ótimo, é isso aí. Então aprendam também, isso é um ponto principal, identificar na partitura os pontos pra serem estudados. Porque vocês vão começar a ver que vocês reduzem. Por exemplo, eu falo lá na aula do minuto 2, quem já chegou. Aquele trecho, sol, si, ré, sol, lá, fá, sol, sol, sol. Ele acontece diversas vezes na música. E ele é o trecho dos mais difíceis. Então vocês pegam apenas dois compassos e estudam muito com calma, seguro ali, bem com calminha, separadinho, devagar, do jeito que eu explico lá na aula, pra fazer o exercício. Aí vocês mataram já 20, 30, 40% da música. Porque aquilo é o mais difícil e aparece muitas vezes lá na frente. Tá? E contem com a gente, pra poder, no grupo do WhatsApp, né? Dos alunos. E também lá na monitoria, que é amanhã, por exemplo. Com os professores aí, com o Murilo, com o Pedro, o Gustavo. Fala, professor, identifica aqui pra mim quais são os lugares que eu tenho que estudar mais, né? E parar de ficar tocando aquilo que é fácil. Então, por exemplo, Tia Rod. Dois, dois, um, lá, lá. Um, dois, um, lá. Isso não é difícil. Isso daqui vocês já sabem. Acertou uma, duas, três vezes. Não tá errando? Passa pra próxima. Reduza a tentação de ficar tocando o que é gostoso que vocês já acertam. Porque é isso que o nosso cérebro quer. Ele quer ter prazer em a gente acertar. Ele não quer ter decepção, frustração e errar. E ser difícil de fazer. Quem consegue vencer isso e tem um método, tem um professor, tem um jeito pra orientar, pra seguir, é sucesso. Beleza? Gente, eu vou ter que desligar agora. Não posso continuar. Eu ia fazer com a Aline aqui. Mas eu acredito que deu pra ajudar muitas pessoas. Deu pra ajudar vocês aí ou não? Deu pra ajudar bastante gente aí? Deu pra facilitar vocês entenderem como estudar? Me diz uma coisa. Me dá pra estudar tudo. Foi? É tal, eu vi. Maravilha. Eu espero que dê certo pra vocês começarem a aplicar. E aí, compartilhem no grupo. Fala, ó, eu tô estudando assim, eu tô fazendo desse jeito, eu fiz, eu peguei tal música, me ajudou aquela dica, aquela outra. Porque, às vezes, tem alguém aqui, às vezes, assistindo gravado ou ao vivo, e não presta atenção em um detalhezinho, em outro, ou não entendeu, ou por estar ainda muito novo no curso, não pegou uma ideia, alguma coisa. Mas, conforme vocês vão compartilhando as experiências de vocês, outros colegas vão vendo e falam, ah, porque uma coisa é eu falar. Quando eu falo, é uma coisa. Muitos de vocês, né, às vezes, as pessoas têm a gente como assim, nossa, o Ricardo. E o Ricardo é um Zé Mané qualquer, né? Eu também erro, eu também tenho dificuldade, eu não acordo e pego o repertório da orquestra e blá, 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 saio tocando. Não, de jeito nenhum. Eu tenho dificuldade, eu fico ali, pá, 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 tentando, errando, pá, quebrando a cabeça, ficando nervoso, dou uns gritos, né? E aí, quando eu tô falando, vocês ficam achando muito que... Ah, mas o Ricardo tá falando isso. Agora, quando vocês, que são todos os alunos aí, compartilham as experiências de vocês, vão mostrando os resultados, comentando, o colega se identifica e fala assim, ah, poxa, não menosprezando o colega, mas vai falar, poxa, se o fulano fez, eu também consigo fazer. Entendeu? Não menosprezando o outro, mas ele fala assim, pô, o fulano, ele é aluno igual eu aqui, eu também vou conseguir, eu vou fazer. Então, compartilhem essas experiências lá no grupo, do Facebook, do WhatsApp também. Beleza? Gente, muito obrigado. Quem mais aí, quem dá um joia aí, quem aproveitou essa aula, quem acha que foi um insight, foi umas dicas muito boas aí, faz um joia aí pra mim. Ai, todo mundo. Maravilha. Fiquei muito feliz. Parabéns. Depois a gente pode... Ah lá, o seu... Viu, o Mar tá fazendo até com os dois dedos aí. Maravilha! Muito obrigado. Estão caprichando aí no bolo de limão ou não, hein? Maravilha! Maravilha! Maravilha!